Olá a todos, o meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Já aproveito antes de começar a aula para que você assine a lista de presença se inscrevendo neste canal. Igualmente no final da aula você faça a avaliação da aula para a gente saber se de fato atingimos as suas expectativas ou não. Do mesmo modo, compartilhe com os seus amigos o teor do que foi ensinado. E não se esqueça mais uma vez de inscrever-se nessas aulas para você ter acesso e ser notificado todas as vezes que publicarmos assuntos relevantes e do seu interesse. Dito isto, o vídeo de hoje é muito objetivo. Estou aqui no meu blog, deixa eu descer para vocês verem. Eu recebi uma pergunta de um seguidor, veja aqui a pergunta. Ele diz o seguinte, é meu blog, ele quer saber, professor a minha dúvida é a seguinte, ele quer saber o seguinte, ele foi em alguns advogados se consultar. E os advogados falaram para ele que a medida provisória 871, ela suspende os efeitos da lei número 13.457. Em resumo, a dúvida dele é esta. Vejam, a pergunta dele pessoal, eu não sei se ele tem a exata noção do que ele me perguntou, mas primeiro está de parabéns e outra coisa, a profundidade da pergunta deste seguidor. Antes da gente prosseguir com as explicações, eu tenho que esclarecer para vocês que esta lei que ele citou, a lei número 13.457 de 26 de junho de 2017, uma lei extremamente nova, ela fez o que? Ela fez alterações lá na lei de benefícios, lei número 8.213. Fez um monte de alterações, inclusive aqui no que se refere à aposentadoria por invalidez, que diz, aquele parágrafo 4º do artigo 43, que diz que o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que possibilitaram o seu afastamento ou a aposentadoria por invalidez. lá no artigo, constante no artigo 101 da lei 8.213, foi por essa lei, além de diversas outras alterações. Vejam, já a medida provisória que ele se refere a 871 é aquela que instituiu o programa especial para análise de benefício, deu bônus para perito, suspendeu um monte de coisa. Aliás, pessoal, aliás, a gente, principalmente aqui no meu canal, nós estamos gravando muito sobre a reforma da Previdência, a pretendida reforma da Previdência, cujo teor consta no texto da proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019, a PEC. O governo foi muito esperto, o governo publicou isso daqui porque, na verdade, é a maldosa, mais do que a PEC, a maldosa mesmo é essa medida provisória, a 871. O governo veio, publicou essa e logo na sequência ele já fez um alvoroço, eu vou apresentar a PEC, vou apresentar a PEC. Todo mundo esqueceu dessa medida provisória. Mas a maldosa mesmo, a madrasta, é essa daqui, tá? Essa medida provisória, caso ela seja convertida em lei, essa sim, tira um monte de direitos. Agora, para eu dar as explicações da pergunta do meu seguidor antes, eu tenho que te mostrar a lei nº 8.213. A lei 8.213, que já é conhecida, ela trata o quê? Dos planos de benefício da Previdência. E aí, para a gente saber, na verdade, o que diz a pergunta dele, eu tenho que pesquisar aqui a lei, nessa outra lei. Então, nós vamos digitar aqui 13.457 e vamos pesquisar aqui. Veja que ela aparece aqui. Isso que eu ia mostrar para vocês, tá vendo? A lei nº 13.457, em 2017, uma lei nova, não carecia, não haveria necessidade de ter alteração ainda, porque tem outras coisas que têm que ser alteradas. Então, ela vinha aqui e fazia algumas modificações na lei nº 8.213, certo? Para vocês entenderem. Aí, veio o quê? Veio a maldosa, a medida provisória 871, agora, em 2019. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha, tá vendo? Tá cortado o texto. Tá vendo? Tá cortado aqui. Por quê? Porque ela fala, não, essa redação desse artigo aqui não vale mais. O que vale agora é essa. E quem deu essa redação no artigo 27 aqui, por exemplo? Foi a maldita medida provisória 871. Só para vocês entenderem. Então, o que a lei falou que valia, agora não vale mais. Mas aí, a medida provisória, ela pode suspender? Ela pode revogar uma lei? É sobre isso no vídeo de hoje. E aí, vejam no meu esboço que eu coloquei. Aliás, esse esboço depois vai ficar em um link na descrição desse vídeo, para vocês lerem com um artigo lá no meu blog. É muito importante que vocês leiam isso, tá? Como eu disse no vídeo anterior, todos os meus esboços, ele vira um artigo para vocês lerem depois, compartilhar com advogados. Enfim, é uma verdadeira aula. E aí, diz o Tito aqui, ó. Medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019, revoga a lei número 13.457, de 26 de junho de 2017. Isso aqui é uma pergunta, tá? Veja, a gente tem que entender o seguinte. Eu sei que a maioria absoluta dos meus seguidores não tem o conhecimento técnico jurídico. E não, vocês não são obrigados a ter mesmo. Mas a gente precisa compreender o seguinte. A gente não pode esquecer disso aqui, tá? Vocês não sabem, mas eu estou aqui para explicar. Afinal de contas, o canal visa isso, ensinar a vocês. A gente não pode esquecer de que uma norma, quando eu falo norma, entenda-se como lei, tá? Ela só pode ser revogada, ela só pode ser revogada por outra norma de mesma densidade normativa. De mesma equivalência, quando eu coloco essa palavra densidade normativa. De mesma equivalência. Então, uma medida provisória, na pirâmide hierárquica, a medida provisória está abaixo de uma lei. Então, ela não pode revogar uma lei, tá? Vocês já vão compreender melhor. E, além de ser da mesma densidade normativa, ela deve ser o quê? Ela deve ser produzida pelo mesmo órgão. Para ela revogada, ela tem que ser produzida pelo mesmo órgão. E aí, veja como eu explico simples para você. A medida provisória, ela não é produzida pelo mesmo órgão de uma lei. Porque quem produz a lei são as casas legislativas. No nosso exemplo aqui, quem produz as leis são o Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados, né? Que tem 513 deputados federais. E o Senado Federal, que tem 81 senadores. Então, são eles que fazem as leis federais. Ok? Já quem faz a medida provisória é o quê? É o Presidente da República. É o Executivo. Então, não pode. Vocês perceberam isso? E que seja produzida pelo mesmo órgão. Então, não foi o mesmo órgão que produziu. Logo, ela não pode. Outro exemplo importante é que a Constituição, ela, na verdade, não revoga uma lei incompatível com a Constituição. Aquelas leis que a gente chama de inconstitucional. O termo, na verdade, correto, como diria Luiz Flávio Gomes, o magnânimo jurista brasileiro Luiz Flávio Gomes, é o seguinte, aqui, o termo correto a ser utilizado, na verdade, é a não recepção. Diz-se assim, ó, a Constituição não recepcionou determinada lei. É isso o termo correto. Agora, preste atenção aqui na medida provisória. A medida provisória, na verdade, respondendo ao meu querido seguidor, pena que ele deixou aqui como anônimo. É importante que vocês deixem o nome de vocês, tá vendo? Ele deixou como anônimo, senão a gente ia dar aqui os créditos para ele, a pergunta que ele fez, excelentíssima pergunta. Quando for comentar, se preferir, comenta via Facebook para ficar o nominho de vocês, ok? Mas respondendo para ele, a medida provisória não revoga. Veja o que eu coloquei aqui em caixa alta para ficar bem em evidência. Ela não revoga. Ela apenas faz o quê? Ela suspende a eficácia de uma lei. Ela suspende a eficácia de uma lei. Então, quando eu mostro aqui para vocês, veja, essa parte aqui em que valia o texto da lei 8.213, que foi incluído pela lei 13.457, aí veio a medida provisória em 2017, deu nova redação para ela, uma redação bem mais ruim para vocês. Isso aqui é uma suspensão temporária. Suspensão temporária. Veja por quê. Porque ela apenas, a medida provisória, ela apenas suspende a eficácia temporariamente. Caso essa medida provisória seja rejeitada, que é o que vai acontecer, e aguarda aí que eu já falo para você por que vai acontecer, a lei retorna a produzir os seus efeitos. Então, da maneira que está aqui, grifado, tirando essa redação, essa medida provisória, quando ela for suspensa, que tirou todos aqueles direitos para vocês, inclusive em relação lá ao segurado que completa 55 anos, que recebe a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, mais de 15 anos da data que concedeu, que essa maldita medida provisória veio e tirou. Eu falo mesmo, tá? Não é falando mal do governo, não. É crítica jurídica. Ela veio e tirou. Se ela não for recepcionada, aprovada pelo Congresso, que não vai ser essa porcaria aqui, essa redação aqui de cima volta a valer. Igualmente volta a valer sabe o quê? Preste atenção. Essa parte aqui, artigo 101 da lei 8.213, parágrafo 1º, inciso 1, que dizia assim, o segurado que eles estão isentos, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado às atividades estarão isentos do exame, da perícia, do pente fino, do que você chama aí, de que trata esse artigo. Quando? Quando que ele está isento? Após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. Isso aqui foi tirado, foi revogado. Por quem? Pela medida provisória 8.71 de 2019. Se essa maldita medida provisória não for aprovada em até 60 dias, esse texto aqui, obrigatoriamente, ele tem que retornar, ele tem que voltar. Já vou explicar isso para vocês, o poder da rede social. Aguenta aí. Então veja, o que eu escrevi aqui? Caso seja rejeitada, que ela vai ser pelo Congresso, ela vai, os deputados e os senadores não estão loucos, ela vai ser rejeitada, igualmente vai ter alteração na reforma da Previdência, a medida provisória, a lei retorna a produzir todos os seus efeitos. E aí o que acontece? Ocorre o efeito repristinatório. Eu vou repetir essa palavra para você. Repristinatório tácito, de imediato, sem ninguém fazer nada. Pá! Foi. Isso é tácito. Tá bom? Então é isso que acontece. Então essas eram as explicações da aula de hoje. O link para vocês acessarem esse material está na descrição do vídeo. é gratuito, não paga nada. Basta você acessar, ler, baixar, mandar para o seu advogado, passar o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook. Ontem eu fui adicionado em um grupo no Facebook de Sorocaba, que tem mais de 300 mil participantes. Olha a responsabilidade disso. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Agora, presta atenção aqui. Eu gravei um vídeo falando anteriormente, no meu último vídeo, a gente fala do poder da rede social. O governo já está, o governo já está retrocedendo. O governo já está se afastando. O governo não quer mais tirar os direitos de vocês lá na reforma da Previdência. E aí eu falei das redes sociais. Esse canal, vocês acham que não, podem até achar que não, mas a gente tem um poder danado. É um poder danado que a gente tem. Por quê? Vocês visualizam os vídeos, fazem os comentários e evidentemente que isso chega aos ouvidos dos políticos. E aí eles ficam com medo porque vocês são muita gente. São muita gente. Vocês têm um poder danado. É tanto é verdade, tanto é verdade que vocês vão ver. Até ao meio-dia do dia 3 do 3 de 2019, eu vou publicar um vídeo falando sobre uma matéria jornalística que saiu sobre este tema lá no meu outro canal que chama-se Explicando a Notícia. O link está na descrição desse vídeo. Leia a descrição do vídeo, tá bom? Então, basta vocês de lá até o meio-dia, às 12 horas do dia 3 do 3, tem um vídeo lá falando sobre isto. Um forte abraço para vocês, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e fiquem atentos até a minha próxima publicação. E aí E aí